Opa, tudo bem? Bom dia, tudo bem com a senhora? Quem que é o responsável da casa? Sou eu. Eu tô sempre com o meu tablet aqui, certo? Porque eu uso o sinal do Wi-Fi da senhora. Ele é doido, meu! Eu uso, sempre usei o sinal do Wi-Fi da senhora. Você tá maluco? Você tá louco? Não, não é louco. E essa droga agora não tá entrando. Não, espera aí, vou pegar minha chave. Eu não sou obrigado a ficar aqui sem sinal. E eu sou obrigada a escutar você falar que tá usando o meu Wi-Fi, minha internet. A senhora tá me prejudicando nas redes sociais porque já era pra mim estar conectado. Há mais de duas, três horas já era pra mim estar conectado. Isso aí é coisa de caloteiro, porque... Caloteiro, você ainda tem coragem de me falar que eu sou caloteiro. Ali é uma figura. Minha internet, meu Wi-Fi, vai a sua, meu. Sai fora. Calma! Sai fora, senão eu vou chamar meu filho. Tudo bem, a senhora não precisa encostar a mão em mim, senhora. Não, lógico que eu preciso. Eu vou chamar meu filho, hein? A senhora não pode chamar quem que você quiser. Quem que paga a conta? Teu filho tá aí? Eita, meu filho. É outro vagabundo que era pra... Devia tá trabalhando. Devia tá trabalhando. Vamos resolver nós dois. Eu acho que é melhor você cair fora daqui, meu. Opa, e aí, campeão, como é que você tá? Beleza? O cara vem dizer que tá usando a nossa internet, a nossa Wi-Fi. Não, o que acontece é o seguinte. Calma, não precisa ficar nervoso. Aí o Belo aí tá todo em choque. Eu sei. Não, deixa eu só te falar. Não, pera aí, meu. Pera um pouco, deixa eu te explicar. Eu sempre usei o sinal do Wi-Fi aqui. Aí, ela pagou a fatura desse mês? Tá tudo, cara. E diz quando que venceu? Ele tá usando... Não, ele tá usando... Pega a fatura. Ele, meu. Ele tá usando o nosso Wi-Fi e ainda vem pra... Toninho gosta de apanhar, hein, meu.